Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda a estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! Foi gelo de coco, meu Jesus tá pouco, já saí do sufoco, não me corto com o troco, se me tromba é só soco, tô mergando a pouco, não me esqueço do foco, tô tomando de assalto, cantando até ficar rouco, de Ferrari escuta o rouco, não piso no freio, não piso no freio, minha foto tá todo queimado, é bala que sobe, é doce que desce, tô leve, tô louco, as queda distorce, com a mina mais gata, sentada do lado, fique uma cinderela, já que sabor de maçã, até de manhã, vamos pra Amsterdã, mas antes vem pra minha cama, ela disse que é minha fã, tem uísque até de manhã, vamos pra Amsterdã, vamos pra Amsterdã, mas antes vem pra minha cama, ela disse que é minha fã, tem uísque até de manhã, vamos pra Amsterdã, mas antes vem pra minha cama, entra na bala, vai jogar na cara, nós chega e não para, lançando tacar, pega meu cap, tem tos de jack, olha a minha roupa, tem uísque, tem naios, tudo é sazé, troca uma bala, se te avisa, falta tacar, slow, só a cabeça, desceu, entra o começo, sem conta de banco meu brother, o money tá lá na minha casa, o money tá só aumentando, vim te vim cá que eu te banco, te enche ovo, te deixo brilhando, só não esquece, já já amanhece, Jack, sabão de maçã, até de manhã, vamos pra Amsterdã, vamos pra Amsterdã, mas antes vem pra minha cama, ela disse que é minha fã, tem uísque até de manhã, vamos pra Amsterdã, mas antes vem pra minha cama, DJ Ruivo El Fenômeno, o terror dos modinhas.